Os lugares onde Padre Jonas Abib viveu em São Paulo guardam memórias e elementos que ajudam a contar a história desse homem que tanto fez para formar homens novos para um mundo novo. Pois é, nesta reportagem, a chegada do Padre Jonas em São Paulo e também nós vamos ver os primeiros anos na escola que foram fundamentais para a sua formação. Com a Lopes Chaves, São Paulo, meados de 1938. Foi neste endereço que os pais do pequeno Jonas Abib, Sérgio e Josefa fizeram morada. A família Simples morou de aluguel num porão. Jonas tinha dois anos e uma enfermidade. Porque o Jonas tinha ficado doente dos olhos e ele foi tratado em Campinas. E quem pagou o tratamento foi meu avô, o pai da minha mãe. Aí quando ele sarou, o meu pai tinha que pagar o meu avô. Aí ele veio para São Paulo para poder pagar o meu avô. Veio trabalhar aqui em São Paulo. Aqui nós temos uma história que começou lá em Elias Fausto, né? E aqui a partir da Barra Funda, desse porão na rua Lopes Chaves, se projetou para aquilo que todos nós sabemos. Dois anos depois, saíram do porão e foram morar num sobrado, na rua Camaragibe, na Barra Funda, zona oeste da cidade. Os pais trabalharam neste complexo, que era o antigo quartel-general do exército brasileiro. E ali, exatamente, durante a guerra, trabalhou o senhor Sérgio Abib como pedreiro de manutenção. Todos sabemos que o pai era pedreiro. E também a mãe, a uma certa altura, começou a costurar e costurou bastante para os militares. Na Camaragibe, nasceu o irmão de Jonas, José Carlos. Mais tarde, a família Abib se mudou para o bairro do Limão, na Travessa Capuá, zona norte de São Paulo. Tempos depois, passaram a morar nesta avenida, hoje chamada de deputado Emílio Carlos, na Vila Nova Cachoeirinha. No bairro do Limão nasceu a Lima. Aí, depois, meu pai comprou lá na Caixoeirinha um terreno e já construiu um quarto e cozinha e já mudou para lá. Eu mesma nasci na Caixoeirinha. Eu, a Marta e a Maria José. Vamos lembrar que o pai, enquanto construía a casa lá, um quarto e uma cozinha inicialmente, coisa muito simples. O pequeno Jonas e também o irmão dele, o José Carlos, que era quatro anos mais, que é quatro anos mais jovem do que o Jonas, do que o Mons. Jonas, eles ajudaram também lá na construção. Os pais seguiram prestando serviço aos militares. E como foi importante o fato de o pai trabalhar ali, porque ele tinha o que comer e a família, o Jonas, vinha lá do bairro do Limão buscar pão, leite, todo dia, né, coisa que eles tinham direito, coisas que faltavam na mesa de muita gente em São Paulo, num período muito difícil da história do mundo e também do Brasil. No bairro onde moravam, tinha o colégio Padre Móia, dirigido pelas irmãs da Providência de Gap, onde Jonas ingressou no ensino regular. Era janeiro de 1944 e seu nome segue gravado no livro de matrículas. Nós chegamos aqui em 1942. O Jonas veio para cá, na história conta, que ele chegou, ele entrou no colégio com sete anos, né, e é onde foi, deu todo o apoio. Era um menino diferente. O padre Jonas sempre foi muito lembrado aqui no nosso colégio pela sua capacidade de estudante, pelo seu amor por Beato João Martinho Mói que ele tinha. Jonas estudou neste colégio por quatro anos e foi exatamente aqui, nesta sala, que a madre superiora da congregação fez a seguinte pergunta. O que ele gostaria de ser quando crescesse? E Jonas respondeu de maneira direta, afirmando que queria ser padre. Madre Rosa de Lima conversou com as irmãs, reuniu as irmãs e falou, cuide desses meninos que ele vai ser um grande padre, um grande evangelizador. E isso se realizou. As irmãs da Providência de Gap ajudaram o menino Jonas a seguir adiante com o sonho de ser padre e intermediaram o ingresso dele no Colégio Liceu Coração de Jesus, que é o tema da próxima reportagem.